Oi, oi, meus amores! Tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, agora deixando muito like, viu? Muito, muito, muito like. Se inscrevendo se é novo, seja muito bem-vindo. Me acompanha nas redes sociais, se ainda não acompanha. Que o vídeo de hoje... Minha gente, o que é isso? Minha gente, é porque eu lavei o cabelo ontem, aí ele fica mais amonstradinho, entendeu? Ele fica mais querendo aparecer. Gente, o vídeo de hoje, como vocês viram aí, é uma faxina por aqui, porque está precisando, né? Acho que desde que eu vim morar aqui, é a segunda faxina. Ou melhor, é o segundo vídeo de faxina que eu trago aqui pro canal. E vocês viram e me pedem, então olha, trouxe. Então já vai valorizando a data aí, beleza? Gente, aqui no apartamento é assim. Ele começa daqui, tá vendo que é meu quarto, né? Que vocês sabem, ele começa daqui e vai pra lá, entendeu? Então eu vou começar também assim, vou começar a fazer a faxina aqui, do banheiro, quarto e terminar lá na cozinha, que é o último cômodo lá. Beleza? Então vamos lá. Olha como vocês sabem como ela está aqui em casa. Hoje ela não teve aula, minha gente, na escola dela. E ela vai me ajudar aqui na faxina também, né gata? E ela está com calor, é. Gente, realmente está muito quente. E a detalhe, faltou luz. Está sem luz. E agora, gente? Será que vai ficar escuro pra... É, vai ficar escuro pra gravar aqui. Eu vou colocar o meu celular e a minha. Uma minha irmã sim. Não, mas acho que dá pra fazer aqui, gente. A claridade que eu voltei no banheiro vai ser essa, porque está sem luz. Faltou luz agora. Deve não demorar a voltar, né? Mas já está dando a hora de buscar a Davi na escola, então é melhor ir adiantando. E são 4 e 10 agora, eu tenho que buscar a Davi na escola de 5 e 6. Então vai ter que correr, né? Então a gente vai ter que correr, gata. Então vamos lá. Coloca pra mim isso aqui lá no meu guarda-roupa. É um pouco. Tu vai abrir essa gavetinha aqui e é em cima... Não, é aqui, ó. É em cima de uma latinha dourada. Então eu vou tirar os tapetes, olha, do chão. Vou colocar pra lavar. E o banheiro por enquanto vai ficar sem tapete, né? Aí quando ele secar, eu coloco eles novamente, porque eu só estou com esses tapetes, minha gente. Eu vou ter que comprar mais. Mas aí eu tenho que colocar pra lavar, né? Que eu não vou lavar o banheiro e colocar... Essa que serve? Sério, gatinha. Tô trazendo. Por que faltando de rio? Não sei. Pega nem... Gente, peguei minha luva. Vou colocar aqui pelo menos nessa mão que eu vou usar mais. Eu acho que é essa, né? Sei lá. Gente, eu sou muito bugada pra essas coisas. Tem que pegar aquele carrinho de jogueira ali. É, pronto. Traz tudo. Tira tudo daí pra mim. Tudo que tá no chão. Peguei aqui um balde, alguns produtinhos. Isso aqui, ó, é pelo. É pelo de uma toalha. Eu tava vendo uma toalha que ela tava soltando muito pelo. Aí enchei o banheiro de cedo. Eu passei limpar vidro no vidro do box. Já já vou esfregar também. Minha mãe sempre, ela ensina a lavar banheiro. Só que meu olho arde, tem algumas vezes. É por conta dos produtos. Só que aí, minha mãe mandou eu sair um pouco e depois eu voltar pra lavar. Minha mãe sempre, ela ensina a 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 lavar. Banheirinho finalizado, viu, minha gente? Olha, limpinho, limpinho Por enquanto ele vai ficar assim, viu? Sem tapete, porque eu teria os tapetes e vou colocar pra lavar Mas, ó, todo limpinho Tô até com pena de pisar Eu vim com o pano aqui Dar uma descargazinha Tampar Diz que é pelo E olha, gente, eu tô precisando comprar um suporte pra colocar sabonete e shampoo Por enquanto, ó Tô deixando assim, dentro de um baldinho Pra não deixar espalhado no chão Eu preciso comprar Só não comprei ainda porque eu não encontrei onde vende Enfim, agora olha o quarto A bagunça que ficou no quarto Deixa eu apagar aqui a luz E agora vamos para o quarto, minha gente Porque... deixa eu mostrar a hora pra vocês 4,53, galera Já tá dando a hora de buscar Davi na escola já, já Pode jogar no lixo Agora eu vou organizar aqui o quarto O quarto é rapidinho, viu Não é muita coisa pra fazer, não Tô tirando aqui as coisas de dentro do guarda-roupa Pra passar um paninho Deixa tudo limpinho Tenho que pegar um paninho Pamela, tu pega lá pra mim Dentro do armário da cozinha Aqueles paninhos azuis Tu traz... é, só ele mesmo Que dizem que o veja deixa amarelo, né, minha gente Então eu não passo mais veja nas coisas Eu tenho que comprar um extra móveis Mas eu fico até com medo de comprar essas coisas, entendeu Tá dentro do armário Se não tiver é porque não tem Achou? Aí eu passo só um paninho molhado mesmo Só pra tirar a poeira Porque eu fico com medo de manchar, né Porque o guarda-roupa não é meu, né, minha gente Já é aqui do apartamento Tá tudo aqui Ó Coloquei tudo aqui em cima da cama Aí vou limpar E vou... Enfim, vou limpar Deixa eu mudar aqui Não, tudo nada de tempo Enfim, vou limpar Gente do céu Passei quase uma hora Só no banheiro Amiga do céu Só no banheiro Mas faxina boa é essa mesmo aqui Deixa tudo bem limpinho Subir aqui Gente, olha pra mim Eu me molho toda Olha, aquela bunda de ticinha da toda manhã Me molho toda Isso fazendo faxina Lavando louça Eu sempre me molho Amiga do céu Esse perfume aqui Ele parece ser cheiroso Isso aqui, né? E aí é, fia Ele parece ser caro Também Esse é o perfume que eu mais gosto O mais caro É bonito, né? Uhum Tchau, tchau Tchau, tchau Pronto Vou forrar a cama Gente, eu não vou precisar trocar o lençol Por conta que eu troquei ontem Por conta que eu troquei ontem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Poço Tchau, tchau Tchau, tchau A janela com limpa vidro. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso, agora eu tô indo buscar Davi, que já são 5h15, gente. Só deu tempo, olha, lavar o banheiro e limpar o quarto. Olha só a bagunça que tá aqui. Mas aí quando eu voltar, né, vou lá buscar ele pra não atrasar. Quando eu voltar, eu finalizo. Bora lá? Cheguei em casa, já busquei Davi na escola, gente. Dá um oi, minha vida. Oi. E agora eu vou retornar aqui à faxina, viu? Porque já são um pouco mais de 6h, gente. Agora eu vou vir aqui pro quarto dele, ó, que tá uma baguncinha também. E vou organizar aqui. Ó, a bagunça tá aqui no corredor. Meu quarto já tá ok. Vou até puxar aqui a porta. Ó. Olha a cozinha, minha gente, de fim de tarde. Ai, eu amo. Vou começar organizando essas roupas que tá aqui, que eu lavei. Ah, eu deixei aqui pra dobrar. Essa aqui foi a roupa que ele chegou na escola hoje. Aí eu vou dobrar aqui pra ajeitar a cama. O lençol da cama dele, gente, eu também coloquei. Então eu não vou precisar trocar hoje também, porque tá limpo, tá? E aí eu vou dobrar aqui. Cadê? Vai chover Vai chover Vai chover Agora vai chover Você pode bater em cima Tietê, tu vai comprar o ferro? Caraca Meu remédio Não, tem um negócio de natal Só uma coisinha Pra gente fazer Só que dizem que estão morrendo Assim no móvel Aí Finalizei aqui, olha, o quartinho de Davi Já passei pano também Tudo no lugar, viu minha gente Tudo certinho Os brinquedos aqui, a baguncinha Dele, e é isto Agora vamos dar continuidade Tirei o tapete, ó, do quarto dele também Vou colocar pra lavar Vou tirar os tapetes daqui Vou varrer essa parte E vou vir pra sala Que tá todas as crianças aqui E deixa eu mostrar gente Aqui fora como tá lindo Olha, coisa mais linda Gente, eu sou apaixonada Só que deu um trovão agora Que todo mundo se assustou, viu? E eu morro de medo Aí as crianças dizendo Tô com medo Eu falo, não, gente, não precisa ter medo não Sendo que por dentro eu me cagando também Vou agora pro segundo banheiro, gente Olha Vou limpar aqui agora Tem essas três toalhas aqui Que as crianças vai empenhando aqui Essa, olha, que tá soltando pelo, gente Ela tá péssima Aí vou limpar aqui agora Vou tirar os tapetes também Limpar pia, box, chão, parede, tudo Ok, gente, finalizado Limpinho, olha Tudo no lugar Vou dar mais uma cargadinha aqui também Acho que o chuveiro tá pingando Deixa eu apertar aqui Prontinho Meu Deus Sujei? Não, sujou não Tudo certo Deixa eu fechar aqui Banheiro interditado, hein? Terminei o banheiro, né? Como vocês viram Vim aqui pra varandinha agora Já limpei aqui a mesinha, ó Finalizei aqui a varandinha, ó Passei pano, gente Tudo limpinho Limpei aqui também, ó A mesinha Coloquei as cadeiras ali pra limpar o chão Tudo certo Agora eu vou vir aqui pra sala, gente Olha a bagunça que tá Né? Que a bagunça tá todinha vindo pra cá, entendeu? Coloquei as crianças lá pro quarto Pra eu conseguir dar uma geral aqui agora Tchau 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 Finalizei a sala, minha gente Olha, tô até com panozinho aqui Tá tudo limpinho Tudo no lugar Olha, já coloquei o tapetezinho no lugar Falta baixar a cortina E é isso E agora, olha a bagunça que tá na... Na cozinha Pronto, agora só falta a cozinha mesmo Que olha a zona que está Para finalizar a faxina de hoje, viu? As crianças estão no quarto ainda E olha só Ai, gente É um cheirinho de prazer Sabe o que fica? Quando tá tudo limpinho, né? Muito bom A louça já tá lavada, gente Vou começar guardando ela Vou enxugar com pano de prato E guardar ela Vou tirar o lixo Aí vou dar uma limpada aqui no armário da pia Vou dar uma limpadazinha no fogão também Eu limpei ele ontem, né? Mas vou limpar hoje de novo Geladeira Desse balcãozinho aqui também Aí tem umas roupas que eu lavei, gente Que... Vou ver se tá seca E apanhar as que estão secas, né? E deixar as outras E colocar mais pra lavar Aqui tá os tapetes, ó Que eu tirei Que eu vou colocar pra lavar Ó E depois, por último É que eu vou vir com o chão, né? Pronto Já guardei a louça Já limpei aqui Geladeira também Esse balcão também, gente Já limpei Só algumas poeira Que eu acabei de tirar Uns panos daqui Esse carrinho de Davi Vou guardar lá no quarto dele Deixa aqui por enquanto Fogãozinho limpo também Já apanhei as roupas Que estavam aqui Deixei aquelas ali ainda Porque ainda estão molhadas Já tirei os tapetes aqui Coloquei na máquina E agora vamos limpar o chão Ah, também já passei um paninho, ó Nas paredes, beleza? E agora vamos limpar o chão Tirar aquele lixo E limpar o chão, gente Para finalizar a faxininha de hoje, né? Graças a Deus Ah, tirei o lixo também, viu? Finalizei, galera Aí, ó Tô indo levar o lixo Aqui no depósito de lixo O burgeon tem que O depósito de lixo ficar Bem pertinho Porque não precisa descer O elevador nem nada Fica aqui, ó A valia Deixa eu colocar vocês aqui Pronto Deixa eu deixar aqui Gente, cansei Na moral, cansei mesmo E tô com uma fome e misericórdia Tudo ok, graças a Deus, gente Tudo no lugar Olha Chãozinho limpo Ó Tudo certo Falta só abaixar aqui a cortina Aqui, ó Gente, eu preciso comprar aquele negócio de cortina, né? Que deixa melhor do que fazer esses Cotezinho que eu faço Esse negócio de prender a cortina, não tem? Deixa eu apagar a luz da varanda Tudo certinho Ó Tudo ok, gata Tudo limpo Chega, né? Tá cheiroso, né? Ó Tudo certo Uma limpeza Uma limpeza total Graças a Deus Ai, gente Tava precisando beber água Amores O vídeo foi esse A faxinha aqui, ó Graças a Deus Concluída com sucesso Espero que vocês tenham gostado E acompanhar Chega Tô pé guenta, viu, minha gente? Tomar um banho agora Se gostaram, deixem muito like Se inscrevam se é novo E me acompanhem nas redes sociais Que vão estar todos na descrição Beleza? E é isso Vou finalizar o videozinho por aqui agora Tá tudo uma maravilha Tudo bem cheirosinho Tudo limpinho E tchau, minha gente Beijão e fique com Deus, tá? Até o próximo vídeo, hein? Tchau